Música Caraca, você tá brava, vai lançar comigo Bora, bora Música 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 Caraca, você tá brava, vai lançar comigo Bora, bora Música Salome Quem te deu permiso de pintarte el cabello rojo? Papá Papá? Sim No, tu estás muy chiquita No, yo era así Linda Pero la verdad si te verías Linda Música 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 Música